Os orientais evitam o 4. O número que se pronuncia Xi em japonês é associado ao ideograma com o mesmo nome, que significa morte. Por isso, eles evitam comprar carros com placas que tenham esses números, pulam a contagem de andares de um edifício e até alguns hospitais, por exemplo, não possuem quartos com esse algarismo. Dormir com a cabeça voltada para o norte e não cortar a unha à noite também são superstições japonesas. O antropólogo Koichi Mori explica esses e outros costumes orientais. Acompanhe o vídeo. Número 4, se pronunciar em língua japonesa, Xi. Xi significa, em língua japonesa, morte, falecimento, sabe? Então, muitos japoneses queriam evitar o uso desse número na vida cotidiana. A maioria dos hospitais no Japão não existe esse número de quartos, porque ninguém queria ser internado nesse número de quartos, porque é ligado com o falecimento. Desde a infância, minha mãe me falou que não pode cortar a unha à noite, porque se cortasse a noite, apareceram alguns falecimentos na família. A gente evita. Então, a direção para o norte é a direção para o falecimento, porque se dormisse a cabeça à norte, essa direção significa a posição de morte. Então, a gente tem que evitar. Mas, quando aparecer algum falecido, a gente vai colocar esse corpo, a cabeça à leste, não? Segundo o pensamento budista, na extrema leste, existe um paraíso budista. Confira o especial sobre o centenário da imigração japonesa. Você está na Folha Online, o maior site de notícias do país.